Antes de iniciar o assunto que me traz à tribuna, senhora Presidenta, quero aqui parabenizar o senador Otto Alencar, da minha Bahia amada, parabenizar, senador, pela condução do seu processo, da sua eleição. Bendice a senadora Alice da Mata, Vossa Excelência chega aqui com grandeza, que grandeza foi sempre a sua vida. A Bahia, para mim, é a minha segunda terra, meu estado não tinha nenhuma universidade e a gente tinha que sair de Roraima para poder estudar fora e eu tive a oportunidade de galgar o meu primeiro nível superior na Bahia, na Universidade Católica de Salvador. Então, ali aprendi muito e formei boas amizades. E ali eu vi sempre a condução que a gente filtra ruim e deixa o bom das boas políticas públicas que a Bahia realmente plantou. E o senador Otto tem uma vida dedicada à população, com muito amor, muito carinho, ocupou vários cargos, deputado, secretário, médico, professor, tribunal de contas, enfim. E hoje, muito bem coroado, representando aquele estado maravilhoso de um povo ordeiro, hospitaleiro, humano, maravilhoso que é a Bahia. Que não fique com ciúme a senadora Alice da Mata, porque, como eu era bancário, me induziu a votar na senadora Alice da Mata. Quero também aqui, senhora presidenta, senhores senadores, senadoras, registrar a presença dos amigos, irmãos que vieram de Roraima. Ali está, Gelber Pereira, deputado estadual, prefeito, por duas oportunidades, do município onde eu nasci, Normandia. Está ali o Jefferson Alves, um grande amigo, líder da juventude socialista do meu partido, do meu estado. Também registrar a presença do secretário de Agricultura do estado de Roraima, Império de Oliveira, que hoje, senhora presidenta, tivemos a oportunidade de ir no Ministério da Pesca, no Ministério de Minas e Energia. Tive ontem, levando representantes, junto com a senadora Ângela, representantes do governo do estado, que lá nós estamos com grande dificuldade com relação ao Linhão de Guri, Tucuruí, e também à federalização da SER, que é a companhia energética do estado. E também tivemos hoje no Ministério do Trabalho, buscando a parceria, que amanhã nós vamos poder, nos pedindo de amanhã, abordar com mais propriedades cada assunto. Mas, senhores senadores, senadoras, presidente, o que me traz hoje aqui à tribuna desse Senado é gritar a dor do meu povo. Eu vi aqui o senador Malta falar muito da família, da vida, e eu endosso a fala do senador Malta. E quero dizer mais, senador, que aqueles que conseguem ultrapassar todas aquelas mazelas que V. Exª aqui os citou, e que ainda chegam à fase adulta com vida no meu estado, o grupo político que ali passou ultimamente, destruiu a saúde pública. Hoje, Roraima não tem, o novo governo recebeu a Secretaria de Saúde totalmente desabastecida, desaparelhada, senador Cristóvão. Estou falando do meu estado, da saúde pública do estado de Roraima. Faltam os credores, os fornecedores, por ter sido lesados, enganados, não tem, não querem fornecer o básico, o medicamento necessário para as unidades básicas de saúde das prefeituras e do próprio governo do estado. A saúde pública, na última gestão, foi conduzida de forma que sucatearam uma avalanche de corrupção através de empresas terceirizadas que não passavam de uns sumidouros do dinheiro público. Resultado, hoje nós estamos com os corredores do único hospital que temos no estado, superlotado, não há as cirurgias eletivas suspensas, faltando medicamento, parece mais, senador Cristóvão, em tempo de guerra. Mas eu quero aqui destacar os profissionais, os recursos humanos que ali prestam grande serviço, os médicos, os enfermeiros, que, com a responsabilidade, mesmo desmotivados pela falta de aparelhos, aparelhamento, por falta de recursos materiais, mas eles ali, com a responsabilidade, com o amor, prestam o seu serviço dentro do que é possível. Então, quero aqui saudar o corpo técnico, médicos, enfermeiros, enfim, paramédicos que fazem a saúde de Roraima, pelo amor, pela valentia, como conduzem aquilo, sem nenhuma condição. Portanto, hoje quero, sim, usar aqui a tribuna do Senado para sensibilizar o ministro da Saúde que volte às suas forças atenção para o estado de Roraima que está a calamidade implantada na saúde pública naquele estado. É necessário. O estado de Roraima precisa do apoio federal. O estado de Roraima necessita oferecer uma saúde com qualidade àquele povo sofrido, maltratado, do meu estado. E, para isso, nós apelamos ao ministro da Saúde que designem um corpo técnico para fazer um levantamento e oferecer ao estado de Roraima o aparelhamento necessário. Roraima é Brasil. Aquele povo é brasileiro. Não podemos deixar o estado de Roraima totalmente desabastecido. Roraima vive crises econômicas, financeiras, e é preciso que a saúde responda o mais rápido possível à necessidade e à demanda, principalmente, do povo carente, que é, sem nenhuma dúvida, senador Cristóvão, quem mais sofre? A saúde pública ou rico, mete a mão no bolso, paga a saúde privada e ali ele está abastecido e ali ele está atendido. As pessoas humildes, não. Ela precisa do remédio, ela precisa do médico, ela precisa do especialista, ela precisa do hospital, ela precisa das unidades básicas, com o medicamento necessário, com os médicos atendendo lá na ponta. Então, é quem mais sofre com essa crise que hoje o meu estado passa na área de saúde, em outros segmentos, é a nossa população que não deveria sofrer, que são cidadãos e cidadãs que pagam impostos, que estão ali cumprindo com o seu papel, que sustenta aquele estado com os seus impostos, e o Brasil, e não poderia estar hoje carente de uma saúde pública com qualidade. Senador, que só, com a palavra. Senador Telmar, em primeiro lugar, quero dizer da minha satisfação, como militante do Partido Democrático Trabalhista, em tê-lo como um dos nossos senadores. Obrigado. Segundo, a alegria de ver o senhor, iniciando aqui o seu mandato, já no debate pleno e na defesa dos interesses do seu estado, Roraima. Terceiro, ter escolhido a saúde como tema fundamental para mostrar a realidade em que está o estado de Roraima. Eu só quero aproveitar para dizer que essa calamidade que está em alguns estados nossos muda a dimensão, mas nós temos muitos assim. E a sua cobrança de que é preciso o governo federal olhar para o estado é importantíssima. Não dá para o Brasil continuar sendo uma federação em que cada um se vire por si, sobretudo em algumas áreas, como o senhor traz saúde, e eu tenho insistido com a educação. Não é possível que uma criança brasileira, porque quando a gente nasce nesse país, primeiro a gente é brasileira, depois pernambucano e recifense, como eu, primeiro é brasileira. Não é possível que uma criança que nasça nesse país brasileira, a sua educação dependa da cidade onde ela nasceu. Ela não tem culpa do pai e da mãe estarem ali naquele momento. A educação tem que ter um padrão único de qualidade em todo o país, independente da classe, da família, independente do endereço onde mora. Temos que abolir o CPF e o CEP, na testa das crianças. que no Brasil, quando nasce a criança, ela recebe um carimbo, o CPF do pai, outro carimbo, o CEP da cidade. Só tem um jeito de equalizar isso através de um processo em que a União adote as escolas das cidades cujas prefeituras não têm condições de manter uma escola de qualidade. E isso vale para a saúde, vale para o Roraima e vale para os outros estados brasileiros. Infelizmente, o Roraima pode ser orgulhado de ter um senador com a sua trajetória, com a sua história, com a sua firmeza e o seu compromisso demonstrado nesse momento. Muito obrigado por ser um dos nossos aqui nessa casa. O que agradece, senador Cristóbal, sou eu. E tenho orgulho de tê-lo na nossa bancada, uma pessoa, um senador, do seu quilate, da sua postura, do seu conhecimento, que com certeza não só ganha o meu partido, como ganha o Brasil, como ganha aqui o Distrito Federal, que tem escolhido Vossa Excelência para ser parlamentar e representante desse povo amado de Brasília. Portanto, senhora presidente, eu fico aqui, faço o meu registro e o meu apelo ao governo federal que volte os seus holofotes lá para Roraima, para a saúde de Roraima, para a gente evitar ali uma calamidade. A governadora tem se empenhado bastante, o secretário de Saúde, doutor Calil, o vice, o vereador Paulo, o secretário Paulo Linhares e os demais que estão ali fazendo a saúde pública, diuturnamente, tentando responder a esperança e o sonho do povo que votou nesse governo novo que está lá em Roraima, se preparando e buscando o melhor para atender o nosso povo, a nossa gente. Senhora presidente, senhores senadores, senadoras, meu muito obrigado.